Música Quase 80 mil famílias no Acre ficaram de fora do Auxílio Brasil criado recentemente pelo governo federal. A denúncia é dos parlamentares da oposição que utilizaram a tribuna da Câmara dos Deputados em defesa das pessoas que precisam desse auxílio. De acordo com os deputados Léo de Brito e Perpétua Almeida, quase 80 mil famílias do Acre ficarão sem renda com o fim do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial aprovado pelo governo federal. Segundo os parlamentares, foram excluídos 22 milhões de beneficiários no Brasil que ficarão sem nenhuma renda em um momento de dificuldades por conta do alto custo dos alimentos. Essa é a verdade sobre o chamado Auxílio Brasil. Eu quero saber agora como é que vão ficar essas pessoas que agora não vão ter renda nenhuma para sobreviver com a criação desse programa que na verdade é um programa eleitoreiro e que na verdade está excluindo o povo do Acre e também o povo do Brasil. Ainda em plenário, os deputados Léo de Brito e Perpétua Almeida lamentaram os aumentos abusivos dos preços dos alimentos e combustíveis e demonstraram preocupação com a população. Eles citaram que no Acre, de julho a outubro, o valor da cesta básica subiu de R$ 499 para R$ 542. Na tribuna, a deputada Perpétua Almeida afirmou que a PEC dos precatórios aprovada pela Câmara e em tramitação no Senado nunca teve o objetivo de custear o novo programa, mas sim de desviar recursos para o orçamento secreto. Enquanto isso, o desemprego só aumenta. Pela primeira vez no Brasil, a população economicamente ativa está na sua maioria desempregada. Em torno de 20 milhões de brasileiros que poderiam estar no mercado de trabalho estão fora. Enquanto isso, a gasolina sobe, às vezes até duas vezes no mês e vai acompanhando o preço do dólar. Lá no Acre mesmo, eu já disse aqui, a gasolina no interior do Estado já está perto de R$ 10,00 o litro, R$ 9,50. Então, o desemprego aumenta, aumenta a gasolina, aumenta a energia elétrica e o governo Bolsonaro faz o quê? Acaba com o Bolsa Família.